Bom rapaziada, há um tempo atrás eu trouxe um vídeo aqui no canal falando para vocês como retirar o saldo da Steam Tem muita gente que tem skins que vendeu ou por engano ou até vendeu mesmo, quis vender e ficou com um saldo muito alto na Steam Às vezes recebeu uma devolução de um jogo, etc, né? E não sabe como reaver dinheiro de volta porque a Steam ela não entrega seu dinheiro de volta, certo? Então basicamente hoje o DNX vai explicar para vocês um método para vocês fazerem isso, tá bom? Primeiro vamos pesquisar aqui galera, ó, como retirar o saldo da Steam Vou colocar só isso aqui rapaziada, no Google, tá bom? Não tem nada a ver comigo Você pode fazer algo muito interessante e fácil, é do DNX, ó Como retirar o saldo da Steam para o dinheiro real DNX Resigou Esse vídeo aqui deu muito bom rapaziada, por quê? Porque eu ensinei para vocês um método muito, mas muito que bom, tá? Para você estar fazendo essas retiradas, retirar o saldo da Steam E isso deu muito certo, porque eu expliquei o método da Binance via Pix E hoje também eu vou ensinar para vocês um modo, só que via Pix também Só que de uma forma mais rápida e mais prática Então vem comigo aqui Mas antes de tudo, vamos lá então Você vai digitar aqui no Google, ó, SkinCasher Vamos lá galera, basicamente quando você digita SkinCasher aqui Vai ter um link aqui na descrição para vocês, tá bom? E vocês vão ver, vão descer até onde tem um simbolozinho aqui de um S Com uma seta para lá e uma seta para cá, tá bom? Venda de skins Um dos primeiros métodos rapaziada é esse de skins Mas eu não vou direto para ele Eu vou vir aqui na minha Steam Vou mostrar para vocês outra coisa que você pode fazer Para estar vendendo, retirando o seu saldo das suas Steam, tá bom? Um dos passos únicos é você fazer o seguinte Você tem um amigo na Steam Eu tenho certeza que você tem um amigo na Steam Ou algum primo que joga na Steam, etc Que às vezes quer comprar um jogo, etc Se você tiver um saldo disponível na Steam Eu já fiz isso uma vez, tá rapaziada? SkinCasher, ele tem umas taxas sim Para você estar fazendo suas retiradas, tá bom? Na realidade, todo site tem isso Todo site tem isso Não adianta a gente falar que não tem Todo o que você for vender, você vai perder um pouco Até no vídeo lá que eu fiz lá de 20 e tantos mil visualizações Expliquei para vocês que tem essa taxa sim Que você precisa estar pagando para onde você está vendendo, certo? Esse método aqui que eu vou ensinar para vocês É sobre skins de CSGO Vou te dar um exemplo aqui, ó Inventário, tá bom? Inventário Eu tenho uma skin aqui Por exemplo aqui, ó Ela é de R$16,00 Olha só, ela vale R$16,00 Tem outra aqui de R$7,00, etc Olha só, as skins tem preço hoje no mercado Tá bom, galera? De CSGO Você pode vir aqui em mercado Você procura a categoria de um jogo Que no caso é o CSGO Você pesquisa a skin que você quiser no preço que você quiser Tá bom, galera? Você vai ter que esperar o trade lock também Que são oito dias, tá bom? Se você for comprar Você aguarda aí o trade lock Mas você vai pegar esse valor que você tem em uma skin, certo? Após isso, você vai clicar aqui, ó Venda suas skins Vamos deixar guardar E aqui vai carregar para você alugar na sua conta Eu já... Mano, eu vou mostrar para você o meu e-mail Para mostrar que não é falsidade Nem farsa Nem nada, não Eu estou nesse site que já tem muito tempo Muito confiável, tá? Porque não tem por que eu sujar meu nome também aqui com vocês, tá bom? Antes de qualquer coisa, meus amigos Ó, o cupom DNXSGO Vai te dar não sei quantos porcentos de bônus Na hora que você for fazer sua venda Então é algo que vale super a pena você estar aplicando, certo? Fora isso aqui, galera Tem um link na descrição Que você pode clicar e vir diretamente para o site Você que está assistindo até agora Às vezes não clicou, não pesquisou nada sobre Para ficar mais fácil Tem um link que vai te direcionar Junto com o meu cupom Você vai logar na sua Steam Tudo certinho Se você já tiver a sua Steam para fazer a venda, tá bom? Você vai colocar ela aqui, ó Tudo certinho E depois vai colocar no site Balança Ou via Paypal, tá bom? Você vai vir colocar seu endereço de e-mail Paypal E eles vão enviar para lá Ou você pode colocar o dinheiro no site E aguardar um pouquinho Você tem vários outros métodos de WIFT Draw Mas o melhor e o mais top Que você vai receber mais rápido É o Paypal, tá bom? Aí você coloca o seu e-mail Paypal Se você não tiver uma conta no Paypal Cria, é muito simples Criou a conta no Paypal Faz uma conta, adiciona a sua conta bancária Se você não conseguir adicionar a sua conta bancária Você pode só simplesmente ligar para o Paypal O Paypal rapidinho Dá um jeito de fazer isso para vocês, tá bom? Aí você colocou a sua conta bonitinho Você vai receber lá e depois você recebe a sua transferência Rapidinho Na sua conta bancária, tá bom? Da melhor maneira possível, certo? Ok, rapaziada Vamos lá, então Nós já fizemos tudo isso aqui Eu vou mostrar para vocês agora Depois que vocês vão fazer Colocar o código Colocar o que você quer No caso aqui, ó Com o meu Vou colocar o meu e-mail Presta muita atenção na hora de fazer Qualquer preenchimento nesse site, tá bom? Porque é dinheiro, né? Então você tem que ficar bem ligeiro Quando você clicar aqui Obeteir seu dinheiro instantaneamente Vai pedir novamente para você confirmar Se esse é o endereço do e-mail do Paypal Obeteir seu dinheiro instantaneamente Aí, galera O que que acontece? Eles vão enviar uma oferta para vocês Das suas skins Vocês aceitam E automaticamente Tipo, vai dar para você aceitar Tá ligado, rapaziada? Você clica aqui em aceitar É um presente E vocês confirma que a troca é tudo certinho Eu não vou vender essas skins Só estou dando um exemplo, tá bom, rapaziada? Porque eu não quero vender essas skins Porque essas skins, inclusive São para a loja da Twitch.tv, rapaziada Para quem não sabe Tem uma loja na Twitch.tv Que é onde você assiste as lives E com os seus pontos Você ganha pontos A cada tempo que você assiste a live E depois você pode retirar skins Como foi o nosso amigo aqui, ó Breno Alin Um salve para você Tamo junto Ele assistiu a live E ganhou sua Desert Eagle Chama com o Roída, tá bom, galera? É muito top, velho Você só assiste as lives Ganha pontos E retira skins, tá bom? Esse é um método que você pode fazer Você pode ganhar skins lá E vender aqui Ganhar dinheiro, mano Resumidamente, tá bom? Agora, rapaziada Mais transparente ainda Eu vou mostrar para vocês Um saque que eu fiz Foi hoje, mano Hoje, tá vendo, ó Dezoito horas E o Eves Bencent Trinta e um dólares Foram do skinscasher.com Para seu Paypal A conte Aqui alguns detalhes Certo? Do negócio Ó, galera Vou mostrar para vocês aqui, ó Na conta do Paypal Basicamente, ó Skincasher Transação Tá vendo, ó Já chegou aqui no Paypal Chegou trinta dólares e pouco Certo? Tudo certinho Da medida do possível E aqui é assim, rapaziada Muito simples Muito fácil E muito jeitosinho Para vocês aprenderem A retirar seu saldo Da sua extinta, tá bom? Resumidamente, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Espero vocês no próximo vídeo Valeu, falou e fui Tchau